Quando vocês pensam em, eu estou tentando engravidar, não é só fazer a tabelinha para vocês terem relações. Fazer a tabelinha e começar a se cuidar, tanto homem como mulher. Tem uma atividade física, o exercício físico, além da alimentação, o exercício físico é muito importante. Por quê? Ele também tem uma atividade antioxidante junto com a alimentação, junto com as vitaminas. Então, a atividade física é extremamente importante para que todos esses processos inflamatórios que temos no corpo, que vão piorar a qualidade de nossas células num todo, vai ajudar. Vai ajudar também nos níveis glicêmicos, vai ajudar na possibilidade de vocês terem recuperação de algumas lesões ou doenças. Então, diminui todos os efeitos negativos, isto é, o exercício físico. Hoje, já existe evidência científica da atividade física, da alimentação e o consumo de tóxicos, como o cigarro ou o álcool. Doutor, meu marido é fumante, nós consumimos álcool, tomamos refrigerante. Será que tudo isto influi? Sim, tudo isto influi no resultado geral. Ai, doutor, e o que eu faço? Tenho que cortar tudo de uma vez? Não, mas precisamos focar no que seria o mais saudável. Precisamos visitar um nutricionista porque não estou muito tranquila, meu médico não me orientou ao respeito disto. Precisam, sim, visitar um nutricionista.